Meninas, até lá tem plantas da minha mãe, então ela fez essa coberta aqui para colocar aqui as plantas. Essa aqui é uma calachói, calachói é o nome, eu acho. Tem essa aqui que é que nem o pé de babosa. Esse é um pé de mini rosa. Tem essa aqui que eu não sei o nome. E esses aqui, ó, ó, cada um lindo, meninas. Tem muitas plantas que eu não sei o nome, tá, gente? Ó, tem um, esse é tipo um coqueirinho. Ó aí, meninas. Aqui as plantas dela, eu tenho um desse aqui, ele é um cactus. A venca. Ó isso, como é lindo, meninas. Ó, eu tenho um desse aqui também, ó, as flores como é linda, gente. É tipo que nem uma orquídea, né, mas parece que a orquídea é da terra que fala. Aí tem esses aqui, ó, nas cabacinhas. Ó, isso aqui é uma florzinha bem, ó, delicadazinha. Ó, aqui, esse é o tucato. Ó, meninas, aqui é um pé de ciriguela, ó. Esse é pimenta, tem esse. Ó, essas que mimam. Essas flores muito mimosas, meninas, eu não sei o nome delas, ó. Aqui é morango. Ó, esse aqui. Tem esse aqui que é zamiocuca. Ó, esse aqui como é lindo. Esse ali, ó, essa folhagem aí, ó. Olha só. Ó, esse aqui, meninas, eu não sei o nome desse aqui. É que nem uma, uma vencazinha, né. Tem esse aqui nesse boneco ali, ó. A cabeça dele é uma planta. Outro cactos ali, ó. Outro aqui, ó. Tem outra ali naquela cabaça. Aí tem mais ali, meninas. Olha só. Esse aqui, gente, bota umas florzinhas, ó. Bem delicadinha. Né, e umas bolinhas, ó, pra abrir as flores. Tem esse aqui também, hein. Que ele... Isso aqui é as florzinhas dele, ó. Fica como se fosse um... Um loduzinho, ó, na folha, ó. Lindo, lindo, né. Olha aí. Aqui é alecrim. Tem essa calachóia amarela. Tem esse aqui, ó. Olha aí outra aqui com a flor linda. Esse aqui é da família do cactos. E... Esse aqui também, né, é cactos. E esse aqui, meninas, olha aí suculenta como tá linda. Esse aqui, né, aqui a gente conhece como um... Bananinha, né, mas tem outros que falam que é não-mitrisque. Eu vou levar um desse, pra eu plantar lá em casa. Um galhinho desse aqui, meninas. E um dessa outra aqui, ó. Eu tinha dessas, só que os passarinhos comeu. Tem esse aqui, ó. Ó, cada uma linda. Esse aqui parece que nem uma cebolinha. Tem essa aqui também, que coloca isso aqui, ó. Tem gente que chama essa daqui, é mãe de mil. Outro cactos. Esse aqui, eu não sei se é uma orquídea, mas é bem bonita. Olha aí. Olha aí, outra aqui, ó. Tem esse aqui. Parece um pé de abacaxi. Avenca. Tem esse aqui em cima. Ó, aqui é num cano, tá? Olha. Tem um monte de planta pela aqui. Olha essa aqui como é linda. Olha essa branquinha aqui, ó. E esse aqui, ó. Já colocou, foi cinco flor, mas já morreu, meninas. Né? Tem três aqui, ó. E três já murchou aqui, ó. Isso aqui é uma orquídea. E é isso, tá, meninas? Olha só aí as plantas. Agora eu vou mostrar aqui um pouco aqui. Eita, tem esse outro aqui, meninas, ó. Que é um pé de onze horas. Ó, amarelinha. Um pé de pimenta. Tem esse outro aqui que a minha mãe plantou. E vamos olhar aqui um pouco. Aqui, ó. O pé de banana. Um cacho de banana aqui, ó. Aqui é o pé de acerola. Já tá até colocando algumas aqui, meninas, olha. Ó. E o sol tá bem quente, gente. Já é três horas da tarde. E aqui a terra tá bem seca, né? Precisando de chuva. Ó, aqui outro pé de banana. Parece que tá morrendo. E aqui, ó. Outro cacho de banana bem grandão, ó. Agora aqui, meninas, o pé de manga. Olha só que é manguinha. Tudo verdinho ainda. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Olha como é que tá aqui, gente. Muita manga já, ó. Aqui a gente come essas mangas sem verde com sal. É muito bom. Não sei se vocês já comeram aí, meninas. Aqui é o pé de limão. Tem alguns ainda, ó. Aqui era a roça de milho, né? Olha como tá seco. Os pés, né? Meu pai já tirou o milho todo. Aqui é o pé de canela. Faz chá das folhas, tá, gente? Esse pé de goiaba aqui tá morrendo. Ali é um pé de graviola. Tem muito pé de laranja, ó. Mas não tem, não, tá, meninas? Tá, meninas? Esse é de caju. Olha como é que tá, meninas, aqui, ó. Tudo seco, né? Precisando de chuva. Esse é um pé de jaca. Olha outro pé de banana, meninas. Escutou um cacho de banana. Mas parece que ele tá morrendo, ó. Tá murcho. Eu acho que é mó do sol, né, ó. Aí aqui, ó. É uma hortazinha que o meu pai fez, a minha mãe, ó. Aí tem cebolinha. E ali os coentos que ele plantou. Tá nascendo tudo em Ujau. Aí aqui é outro pé de manga. Aqui o pé de ciriguela. Ó, meninas. Como é que tá aqui o terreno, né? Ali são os pés de macaxeira. O zinhame, o meu pai já arrancou tudo. Aí tem só as macaxeiras agora ali, ó. Olha aqui o pé de mamão, menina. Já tá ficando bom, ó. Isso aqui eu acho que é do sol queimado, ó. Esse já tá maduro. Ficando maduro, né? Aqui o teu pé de jaca, ó. Aqui é cana. Outro pé de laranja ali. Olha o outro pé de mamão, meninas. Cada mamão bonito aí, ó. E grande. Ó. Ali é um pé de caju. Aqui outro pé de laranja. Olha esse pé de banana, meninas. Olha o tamanho dos cachos. De banana. Olha aí, ó. Esse cacho de banana. E tem outro aqui, gente. Do outro lado. Olha. Esse é pequenininho. Tá pequeno ainda. E tem outro lado, do outro lado também, ó. Aqui é o pé de caju. Já tem caju colocando aqui, meninas. Ó. O pequenininho aqui, ó. Tem vários aqui já, ó. Ali é a casa da minha irmã. Ela tá reformando, tá, meninas? Estão ali na frente, ó. Da casa. E é isso, tá, meninas? Depois eu volto de novo. Meninas, eu vou mostrar aqui a vocês, ó. O pé de seriguela. Já tem muita. Colocando aqui, ó. Ó, meninas. Tá cheio aqui, ó. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês, tá, meninas? E até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau e um beijo.